vamos lá então vamos continuar trabalhando teremos agora a palestra os desafios da gestão de riscos cibernéticos e da proteção de dados os controles tecnológicos podem minimizar os impactos gerados pelos riscos e para abordar esse tema nós temos o prazer de convidar o Head of Data Protection da Thales Cloud Security Abílio Branco tudo bem Abílio tudo bem bom dia vocês me escutam bem escutamos bem seja bem-vindo perfeito um prazer tá tá participando de mais esse evento aí com o Security Leaders então a ideia é a gente apresentar um pouquinho aí para o público né como como os controles tecnológicos a importância do controle tecnológico para o negócio às vezes a gente fala muito de controle mas esquece que a tecnologia pode ser um controle muito bem você dispõe de 20 minutos ok perfeito então vamos vamos na sequência aqui obrigado vamos na sequência a gente vai falar um pouquinho nessa linha né é um é um evento aqui patrocinado pelo nosso parceiro PGI é um dos principais parceiros da Thales a gente vai falar um pouquinho sobre a PGI né é focado em soluções de segurança segurança física enfim hiperconvergência mas com foco bem bem específico hoje em dia devido ao tema né tá bem latente que é LGPD então a gente não vai falar o objetivo não é falar de LGPD eu acho que todo mundo já tá já tem conversado muito sobre LGPD então a gente vai trazer uma visão aí de de como um controle tecnológico aplicado ao dado a proteção ao dado em trânsito ao dado em repouso como ele pode ajudar a mitigar riscos tá falando um pouco da Thales né para quem não conhece muitos já conhecem mas a Thales é uma empresa que tem liderança em vários segmentos desde transporte terrestre espaço espaço aéreo defesa e a parte de identidade digital segurança digital que é no contexto onde a minha área onde eu sou responsável pela pela área de proteção de proteção de dados a gente atua então a gente tem mais de um bilhão de investimento próprio em PID a gente está presente no Brasil há mais de 20 anos enfim então a gente tem uma boa presença recentemente a Thales adquiriu a Gemalto então a gente forma hoje a gente forma uma empresa única e como o mercado todo conhece a gente acabou montando uma solução aí única também que tange a proteção dos dados em trânsito em repouso e na parte de de autenticação que a gente vai falar um pouquinho mais é no decorrer da apresentação aqui falando rapidamente né da área que eu atuo a gente tem liderança data protection gestão de acesso a gente vai falar um pouquinho aqui da parte criptografia de dados como a criptografia como a proteção aplicada ao dado pode representar um importante controle tecnológico e não sabe a gente já atua muito tempo nesse segmento de criptografia o desafio da Thales foi transformar esse tema criptografia em algo em algo fácil de implementar quando a gente vê uma quando a gente participa de uma transação com cartão de crédito que a gente nem percebe tudo está por trás e é rápido a aprovação do pagamento toda aquela transação tem um equipamento ali da Thales na grande maioria dos casos a gente está em mais de 80% do mercado garantindo que aquela transação seja rápida mas que o dado de cartão do cartão das informações do cartão elas continuassem protegidas então nessa linha a Thales visualizou que a transformação digital e exigir algo similar ao que a gente já aplica muito tempo em alguns segmentos então a gente trouxe isso para o mundo corporativo aqui só para exemplificar porque muitas vezes a gente conversa com o cliente já tem uma iniciativa de segurança de proteção uma iniciativa já sendo aplicada então a gente aqui muito mais potencializa as soluções dos fabricantes a gente tem muito mais parcerias tecnológicas do que conflito então a gente atua a gente vai atuar numa camada que a gente chama que é criar uma inteligência para o dado então o dado passa a ter uma inteligência que se o meio de acesso ao dado falhar você tem uma última barreira ali que é o cofre digital do dado tá então a gente vai falar um pouco como isso funciona trazendo algumas notícias do mercado entendo que todo mundo tem ouvido falar mas vale a pena a gente falar rapidamente para contextualizar há quem diga que a terceira guerra mundial será cibernética a Thales tem 50% do faturamento aproximadamente vindo do segmento militar é uma empresa focada em defesa e a Thales entende porque a Thales trabalhando com segurança da informação cibersegurança proteção de dados porque a Thales entende que para você garantir a proteção no segmento de defesa você tem que ter uma boa estratégia tem que ter uma estratégia condizente que acompanhe a estratégia de defesa também no mundo de ciber. Aqui dados de mercado a Ernest já cita aqui que pós pandemia segurança da informação vai ganhar cada vez mais mais importância né hoje é uma analogia mas que a gente falava muito da segurança da informação como um seguro do carro né eu contrato e não quero que aconteça mas era algo vamos dizer assim opcional hoje em dia cada vez mais a segurança pode ser ela pode ser comparada ao freio do carro eu preciso ter um freio não para parar o carro especificamente para impedir que o carro ande mas sim para impedir que para permitir que o negócio ande na velocidade que precisa é sem trazer grandes riscos né então a gente tá passa a ver a segurança da informação assumindo um papel cada vez mais mais de um papel importante na estratégia corporativa na estratégia de negócio das empresas. Os ataques cibernéticos na pandemia aí já tiveram aumento aí de cerca de 311 por cento né então a gente vê que que pedido de resgate isso é crítico a gente sabe que basta um usuário quando a gente entende quando a gente ouve uma notícia a gente já teve um ataque hensure aquela empresa que foi atacada tinha muito muita falha muita brecha de segurança não necessariamente basta um usuário que não foi que não foi bem treinado ou que não participou da parte de capacitação de conscientização clicar por exemplo no e-mail é indevido e você abre toda uma brecha ali para acesso aos dados aí como que você poderia ter a última barreira se essa falha acontecer você criando a blindagem no dado não deixando o hensure acessar o dado diretamente então ele estaria dentro da sua rede mas não teria acesso ao dado não poderia por exemplo criptografar um dado que já estava criptografado a gente vai falar rapidamente sobre isso e aí depois a gente vai deixar o contato 20 minutos é um bom tempo para a gente dar uma passada geral mas se precisarmos aprofundar a gente vai deixar os contatos aí para conversar com quem gostaria de entender um pouco mais como isso funciona tá aqui é o caso público também todos os casos aqui são públicos né a jbf a jbs teve que vir a público para explicar porque que que houve o pagamento do resgate o governo americano não recomendou mas a preocupação com vazamento de dados e com a recuperação rápida do negócio fez com que esse investimento aí não investimento esse valor fosse pago para recuperar e aqui a ONU estimula estima que cerca de 6 trilhões de dólares serão gastos em 2021 com problemas de vazamento de dados pessoais concorrências relacionadas a roubo de informação a sequestro de informação tá porque disso tudo né a gente tem um modelo modelo tradicional da segurança que tá aqui representado pela muralha da China que é baseado em perímetro enfim que continua tendo o seu valor tudo que eu tô comentando aqui eu entendo que é complementar uma evolução a estratégia de cibersegurança não a tudo que eu fiz não 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 foi certo não serve mais muito pelo contrário é na verdade é um conjunto de de ações e como a tecnologia evolui tecnologia evolui te permite ter mais meios para o negócio transacionar para você compartilhar informações compartilhar aplicações consequentemente trazer mais resultado para o negócio mas é importante que a segurança também evolua da mesma forma então quando a gente trabalha um ambiente baseado em cloud e nuvem quer seja nuvem pública ou privada e muitas vezes a gente falar mas eu não fui para nuvem mas a gente acabou tendo que aderir o acesso remoto a pandemia forçou todo mundo a não a ir de forma rápida então quando você permite o acesso remoto você não é você não tá não adotou uma nuvem pública no conceito é tradicional mas você mudou a fronteira de qualquer forma fronteira agora o perímetro não é mais o faro ali da 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 sua empresa mas sim cada indivíduo né então o indivíduo cada vez mais é tem sido tem se tornado a fronteira para acesso às informações e aí nessa nessa linha vem o conceito zero trust é verdade é um conceito que tem que ser implementado com várias tecnologias principalmente porque agora a gente tem novas regulamentações da transformação digital que exige compartilhamento dos dados vem forçando isso e os ataques cada vez mais é eficientes cada vez mais elaborados é exigem que você pense no conceito zero trust que é no conceito naquele conceito de que eu já estou com atacante dentro do meu ambiente ou que eu tô no ambiente público não sei exatamente mais quem é o atacante então eu restrinjo ao máximo a o acesso e vou abrindo aos poucos é conforme a necessidade e dois componentes importantíssimos para você aplicar o conceito de zero trust é a autenticação você tem que garantir que o usuário que tá acessando o dado realmente é fraudado por exemplo e que os dados estejam blindados de forma que só acesse o dado aquele é aquele de direito não mais é todos os administradores de sistemas de cloud terem acesso aos dados até por proteção para a proteção dos próprios administradores então a gente vai falar um pouquinho como esses dois é componentes importantes é autenticação e criptografia mas quando a gente fala de criptografia é importante a gente tratar criptografia ou tokenização que quer que seja é que a gente vai embaralhar ali os dados como uma forma de controle de acesso e não como a criptografia em si porque se eu aplico uma criptografia mas os administradores têm acesso à chave venham dado em texto claro eu não apliquei praticamente nada eu só adicionei um componente a mais no sistema então a gente vai ver como que a segregação da chave do ambiente onde você aplica a criptografia é chave para você garantir um controle de acesso mais eficaz então aqui os principais desafios endereçados pela pela solução da Thales né e aí a gente começa a olhar um pouco mais para o panorama né de como eu aplico um controle tecnológico ao dado para evitar que aquele impacto que aquele aquele fator de risco realmente aconteça e traga um grande impacto para a empresa então começa a falar aqui que hoje 10% dos dados tem alguma regulamentação protegendo e até 2023 esse número vai passar para 65% então a a o uso dado vem se tornando já se tornou há muito tempo um dos principais componentes aí do negócio se não for mais importante do negócio quem tem informação privilegiada tem um grande diferencial de negócio quer seja a área de negócio qualquer que seja a área de negócio a GDPR já citava o conceito de pseudo anonimização e criptografia né é 19 vezes então é por que que fala vamos estamos falando mais agora em proteção de dados o dado tem que ser compartilhado tem que ser compartilhado em ambiente de cloud então não somente para atender um uma questão de compliance para atender uma lei mas sim para olhar estratégia de negócio né eu tenho que proteger meu dado porque hoje o dado é muito representativo para o meu negócio eu tenho conversado com os clientes para gente é importante sim a gente falar de LGPD de GDPR mas mais importante ainda é olhar o risco que um que o dado representa para o negócio e como eu devo protegê-lo de forma eficaz tá então a GDPR fala fala de anonimização pseudo anonimização a LGPD também fala de anonimização tá os dados anonimizados não serão considerados dados confidenciais então a gente consegue aplicar com as soluções com a plataforma de proteção de dados da TAG que seja um prime ou na nuvem né questão da portabilidade dos dados foi falado anteriormente é muito importante se eu quero aderir um qual grande desafio hoje para eu aderir a jornada para a nuvem é que eu quero delegar para o provedor de serviço a escalabilidade a segurança mas eu não quero delegar o controle do acesso ao meu dado eu não quero que ele diga que ele tem acesso às informações sensíveis como que a gente faz isso implementando uma estratégia de proteção de dados de data protection eficaz desde o começo pensar em como eu vou fazer a gestão da chave de criptografia que vai dar acesso aos dados eu vou deixar essa chave de posse do próprio provedor de nuvem ou eu vou fazer um gerenciamento próprio eu levo o dado leva a infraestrutura para a nuvem mas não leva a chave que abre o dado então eu consigo mesmo no ambiente SAS ou IAS de infraestrutura de acesso garantir o controle de acesso então como eu tava falando é importante criar uma segregação de função quem vai gerenciar os dados não é mais quem gerencia os ambientes os sistemas as infraestruturas as clouds então através do ambiente segregado onde eu gerencio quem acessa o dado eu digo quem vê o dado em texto claro quem vê o dado criptografado então isso é fundamental hoje quando a gente tá pensando são vários pontos aí importantes como eu disse aqui é uma estratégia que complementa a parte do da implementação do conceito zero trust a jornada para transformação digital então é importantíssimo você pensar numa estratégia centralizada acelerando um pouquinho aqui então a gente cria o conceito que eu falei do cofre digital do dado só vai ter acesso ao dado quem você permitir que tenha acesso ao dado tá falando rapidamente do henswer controle de acesso é fundamental para você evitar o movimento lateral então um administrador teve a credencial roubada o henswer já tá dentro o malware já tá dentro mas ele não tem acesso ao dado ele não tem acesso a ver qual dado é sensível aquele dado já tá criptografado e tem uma um todo um processo de whitelist de aplicação que é implementado pela solução da Thales que não permite que aquele dado seja adulterado ou se ele vazar ele vai vazar criptografado então a gente complementa muito bem como sendo uma última camada se todo meu sistema de proteção falhar o dado tem uma inteligência e vai me ajudar a evitar que esse henswer tenha sucesso e que o dado vaze tá o Gartner fala aqui do artigo de setembro de 2020 que criptografia e gestão de chave ou você aplica ou você vai acabar perdendo os dados então a gente tem consegue falar depois com mais detalhes explicar todo esse cenário aqui rapidamente né a gente tava falando do dado em trânsito agora a gente vai falar do dado em movimento a gente tem uma solução para alta performance quando você tá conectando com cloud conectando data centers site de disaster recovery que a gente pode ver que o IPsec ele gera uma latência e gera uma degradação do link então a gente consegue mostrar no ambiente de 5g como que a gente evita latência vídeo passando de forma transparente enfim então a gente tem também uma solução para tratar o dado em transo mantenha o next generation o TM enfim com as funções de proteção mas entrega a criptografia como se fosse o próprio a própria conexão o cabo de rede ou a fibra ou a conexão em si criptografado você implementa mantém o tráfego criptografado não tem latência não tem latência baixíssima não tem delay e você esquece aquela criptografia a gente já tá aqui caminhando pro fim como eu falei autenticação é chave eu tenho que garantir que o usuário autorizado é ele realmente através de contexto autenticação forte duplo fator de autenticação então é importante também ainda mais um ambiente com múltiplas clouds ambiente híbrido é importante a gente ter isso tá por que que a Thales se diferencia hoje no mercado porque ela consegue unificar numa única plataforma a gestão do acesso a gestão do dado a proteção do dado em diversos ambientes tá então a gente tem uma solução gerenciada centralizadamente e a gente tem aqui diversos módulos né desde o discovery que vai te permitir descobrir onde está o dado sensível para você priorizar e já aplicar uma remediação automática descubra onde tem um dado sensível já aplica uma criptografia transparente a gente pode falar depois então a gente tem um módulo para cada um módulo para cada caso de uso tá então o conceito nosso é descobrir proteger e controlar e você ficar rodando esse ciclo para a gente garantir que o dado esteja protegido para fechar a gente coloca a pergunta no ar né qual o tamanho do impacto que este é que o risco né que eu tô que a minha empresa está disposta a assumir por não por assumir integralmente o risco o risco por não colocar um controle tecnológico então aqui a gente tem vazamento de dados a gente tem ataque a gente tem baixa aderência tecnológica lgpd a gente tem falta de controle né sobre quem quem acessa os dados em cloud e até como eu falei degradação é hoje a comunicação totalmente nuvem ou a maior parte a gente tá caminhando para nuvem o acesso remoto a gente não pode ter degradação do link então a gente tem conversado com os clientes da seguinte forma ao invés de você olhar o investimento em segurança ao invés de você olhar ou levar para cima o investimento na proteção dos dados como um custo porque não levar para quem toma a decisão de aportar ou não o orçamento uma análise se eu tiver um vazamento de dados o meu risco mínimo eu vou perder 100 milhões o risco médio 500 milhões enfim faz uma análise leva se eu aplicar esse controle tecnológico que a gente tá falando um controle é muito comum a área de auditoria e controles falar de controles mas muito focado em processo mas como que eu faço o processo é funcionar no mundo totalmente ou caminhando para a digitalização tem que aplicar o controle tecnológico então se eu não aplicar esse controle tecnológico o negócio tá com esse risco aqui será que vale mais a pena eu assumir o risco ou investir 10 por cento desse risco por exemplo uma solução que vai garantir ali a proteção do meu dado a minha estratégia de cloud de forma eficaz a gente está finalizando aqui é queria agradecer mais uma vez a oportunidade é sempre um prazer participar dos eventos aí com a graça com sérgio aqui tem o meu contato e tem o contato aqui do POU que é o parceiro da Thales a PGI que a gente pode depois aprofundar um pouco mais aí cada cada tema cada conceito desse e sair só da da visão de caso de uso e como a gente ajuda nesse cenário queria agradecer passa a palavra de volta muito obrigado nós que agradecemos Abílio Branco parabéns pela apresentação muito bom Abílio as perguntas depois eu te encaminho Abílio sempre aqui com a gente Thales também todos aqui nos apoiando muito bom Abílio parabéns excelente apresentação obrigada obrigado